Pé E bate com os pés E um, e dois, e três Bate, bate, bate o pé Um, dois, e três Vai girar e saltar Um, e dois, e três Mais uma vez Bate, bate, bate o pé Um, dois, e três Vai girar e saltar Um, dois, e três Tch